Boa tarde, primeiro ano. Olha eu aqui com a aulinha de integradas, histórias, geografia e ciências, né? Para vocês. É a nossa primeira aulinha aí. Estamos na unidade 5, vamos falar sobre a alimentação, tá bom? Então peguem o livrinho aí das disciplinas integradas, unidade 5 e vamos falar dessa coisa gostosa que é a alimentação. Mais gostosa ainda porque a gente vai falar sobre alimentação saudável, ok? Vocês sabem o que é alimentação saudável? Vamos observar aí a abertura, essa imagem de abertura. Vocês sabem que local é esse? Observando aí, ó, a gente tem várias barraquinhas. Na aulinha de matemática lá do bimestre anterior, eu falei para vocês sobre as feiras, né? Tem muita criança que não conhece feira. A gente frequentava mais as feiras antigamente. Hoje em dia, a gente frequenta mais o mercado, né? Mas ainda existem muitas feiras e lá a gente compra os produtos bem fresquinhos, gostosinhos e muitos produtos saudáveis. E olha aí, é uma feira, tá? Vamos ver quais são os questionamentos que estão sendo feitos que estão sendo feitos nessa imagem, ó. Carlos foi à feira livre do bairro onde mora comprar alguns alimentos para preparar o almoço. Encontre carros na imagem. Dica, ele está com uma mochila. Quais alimentos mostramos na imagem? Quais alimentos mostrados na imagem você conhece, tá? Então, encontra o Carlos. Circula ele lá que ele está de mochila. E quais alimentos mostrados na imagem você conhece? Vamos ampliar de novo essa imagem aqui. A gente tem barraquinhas aí de várias legumes, frutas. Com certeza você conhece algum aí, né? E você já foi uma feira? Hum? Quer me contar? Bota um recadinho no chat, né? Agora a gente tem chat pra você praticar digitação. Coloca nessa aula, no chat dessa aula, tá bom? E aí, ó, nós temos temperos, temos verduras, frutas, as pessoas saindo com a sacolinha, com a cestinha cheia e tem uma barraca aqui, gente. Que o alimento não é muito saudável, não, mas é gostoso. Mas não pode comer todo dia, né? Uma vez em outra, até pode. Mas, como a gente está falando de alimento saudável, vamos ver lá na próxima página o que nós temos. Capítulo 1, a alimentação saudável. Os alimentos nos fornecem energia para realizarmos nossas atividades diárias. Por isso, uma alimentação saudável é importante para manter a saúde do corpo e para evitar doenças. Gente, nossas atividades diárias é tudo que a gente faz. Se a gente precisar andar, a gente tem que ter energia. Se não se alimentar direito, fica fraco. Essa energia vem dos alimentos, né? Vem dos alimentos. Então, para você levantar, praticar seu esporte, ir à escola, né? Brincar, é preciso nutrir o corpo, né? O alimento é o combustível do nosso corpo. Para o carro andar, ele precisa de combustível, né? Aí ele precisa de gasolina, ou do gás. E o nosso corpo? Nosso corpo é a nossa máquina. Precisa estar nutrido também. Precisa do combustível do nosso corpo, que são os alimentos. E, preferencialmente, os alimentos saudáveis. O que são os alimentos saudáveis? Aqueles alimentos in natura, que vêm da natureza, que eles não são processados. Eles não passam pela indústria, tá? Principalmente esses alimentos. Vamos assistir o vídeo aí? Ver o que a gente pode aprender aí? Palavra acertada! Palavra acertada! Palavra acertada! Palavra acertada! Olheirinha! Salveinha! Palavra acertada! Olheirinha! Yeah, 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 yeah. Banana, cananeira, doiaba, doiadeira, laranja, da rejeira, maçã, da sierra, comão, Amoeira, abacate, abacateiro, limão, limoeira, tomate, tomateiro, cajão, cajueiro, um bumbum, buzeiro, manga, mangueira, pera, perreira, amora, amoreira, pitanga, pitangueira, pego, bingueira, pitanga, pitanga, açaí, 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 saco de cê, não gava, na cadeira, uva, na reira, o quê, pinga, pinga, cê, chão, chameira, chão de cadeira, é, 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 Abacate, abacateiro, limboeiro, tomate, tomateiro, cachoeiro, bubu, buceiro, manga, banqueira, pera, perreira, amora, amoreira, manga, pitanqueira, figo, pigueiro, mexerica, mexeriqueira, açaí, 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 E açaí, voltamos. Vocês gostaram do vídeo? Viram quantas árvores, quantas frutas foram faladas aí, citadas nessa música? Muito show, né? Aí aqui tá pedindo assim, ó, assista ao vídeo da canção Pomar, depois com a ajuda do professor, leia a letra da canção e circule o nome dos alimentos de que você gosta, né? Tá aqui, ó, a letra Pomar. Eu vou lendo uma linha de cada vez, bem devagar, pra vocês circularem. Ah, eu gosto de banana, é a primeira palavra que eu vou falar. Aí vocês vão circular a banana, vão circulando todos que vocês gostam. Se não der tempo, para o vídeo pra fazer, tá bom? Então, primeira linha, todo mundo coloca o dedinho pra acompanhar o que eu tô falando, o que eu tô lendo e o que tá escrito, tá? Banana, banana, bananeira. Pera, bananeira. Jambo, jambo, jambeiro, jabuticaba, jabuticabeira, tá? Deve ter muitas frutas que vocês não conhecem aí. Talvez vocês não conheçam, né? Podem pesquisar e ver, nossa, eu quero ver que fruta é essa, né? O umbu é muito diferente, né? É mais lá pro nordeste que tem umbu. Então, talvez vocês não conheçam. Podem pesquisar aí. Então, o que que tem que fazer nessa atividade? Circular aquelas frutas que vocês gostam, tá? Só isso. Você conhece todos os alimentos citados na canção? Você conhece? Sim ou não? Escreva o nome de dois alimentos que você não conhece. Se você não conhece, né? Pode escolher aí dois. Os alimentos chamados in natura e os minimamente processados são considerados alimentos saudáveis, tá? Os alimentos in natura são obtidos de plantas e animais e não sofrem alterações após deixarem a natureza. Alguns exemplos são os legumes, verduras, frutas e ovos. Então, os alimentos in natura são aqueles que vêm, né? Lá direto da plantação. Eles não passam por indústrias, por nenhum processo aí industrializado, tá? Os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que sofrem pouca alteração, como por exemplo, serem resfriados após deixarem a natureza, tá? Minimamente processados. Eles vêm lá das plantações, né? Eles são lavados, limpos e aí vão para a geladeira para não estragar. Isso daí já são os minimamente, né? Processados. Marque os alimentos saudáveis. A gente tem quatro opções aí e aí eu vou dar uma dica para você, que você vai marcar duas opções de alimentos saudáveis. Lembrando que a gente tem que usar o que a gente conheceu agora, falando de alimentação saudável. Aqueles in natura, aqueles que vêm mais da natureza, né? Então, a gente tem dois exemplos aí, né? Gente, mas vem da natureza, a mamãe vai lá, corta, aí ela prepara em casa, tá? O que que tem aí? Duas opções, tá bom? Acesse a atividade interativa alimentos saudáveis. Converse com os colegas sobre a importância de se alimentar de maneira saudável. Então, vocês vão ter essa atividade para ir lá no livro digital, para vocês estarem realizando. O que que a gente pode conversar sobre alimentação saudável, né? A gente tem que começar o dia tomando um café da manhã. A gente passa um período muito longo em jejum, quando a gente dorme à noite, né? Por várias horas. O nosso corpo, ele vai... Ele tá trabalhando, a gente tá dormindo, descansando, mas o nosso corpo tá trabalhando. Ele tá queimando todas as calorias, né? Que a gente... Daqueles alimentos que nós comemos durante o dia. Então, quando a gente acorda, nosso corpo tem que ser abastecido novamente. A primeira refeição, café da manhã, é muito importante. A gente tem que colocar coisa boa no nosso corpo e que ele tá precisando, né? A gente acorda com uma deficiência de nutrientes que a gente precisa colocar logo. Tem gente que não toma café da manhã, aí espera, vai almoçar e aí faz um prato enorme. Come demais. Não pode. Café da manhã é uma refeição que não pode ser culpada, tá? Então, é importante a gente se alimentar bem de manhã, tá bom? Muita fruta, tá gente? As frutas, elas são aconselháveis no lugar dos doces, tá? Uma fruta é natural, é saudável. Quase, nem sempre, quase sempre os doces não tem nada de bom, nada de natural. Tá? Mesmo que seja, ah, é um doce de banana. Mas ele já tem o açúcar ali, entendeu? Então, a gente tem que dar preferência às frutas de sobremesa. E aí vai o combinado da família, né? Ah, tem um dia da semana que vai poder comer, aquele dia que vocês ficam loucos esperando, né? Mas, normalmente, pra gente ter uma boa nutrição, a gente tem que se alimentar saudável, tá? Praticar esporte, como a gente tá vendo lá em português, Porque o esporte, né? Faz bem pra nossa saúde, pro nosso bem-estar e a alimentação. Esses dois juntos, ó, não tem como dar errado, não. Tá bom? A gente tem que começar desde criança com esses hábitos saudáveis. Legal? Vamos lá, ó. O consumo de alimentos saudáveis em todas as refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. É muito importante, porque esses alimentos são essenciais para que se cresça forte e bem disposto, né? As crianças que estão em fase de crescimento precisam de muitos nutrientes que vêm da alimentação, tá? Então, por isso que a gente fala assim, você comeu feijão hoje? Ah, você comeu a cenoura? Comeu carne? A gente fala brincando, né? Que às vezes a criança cai, e aí cai toda hora. Não consegue correr com os colegas, cai. Tá se alimentando bem, né? Porque tem coisas que são importantes para o fortalecimento dos ossos, dos músculos, tá? Então, é sério. Bom, observe a imagem e leia as palavras do quadro. Então, a gente tem uma imagem muito bonita aí, uma paisagem, e ela é formada, olha lá, por legumes, por verduras. Olha lá, que coisa linda. Tem uma casinha, tem as árvores, tem os caminhos, todos representados aí, por essas leguminosas, essas verduras aí, tá? No quadrinho nós temos aí, ó, primeira palavra, começa com B, né? B, terraba. Depois C, cenoura. Rê, de repolho. Batata. Embaixo nós temos tomate, couve-flor e pepino. O que a gente vai fazer com essas palavras? Encontre no diagrama alguns dos alimentos representados na imagem. Então, isso aí é um diagrama onde vocês vão procurar essas palavrinhas aí, tá? Dessas, desses alimentos, alimentos saudáveis. Então, vocês vão ser aqueles detetives do primeiro ano e vão procurar as palavrinhas, tá bom? E olha, a última página do nosso exercício aí, vocês vão ter que observar uma semana de alimentação de vocês, tá? Ó, anote nas fichas do encarte 1, alguns dos alimentos que você consome nas refeições de um dia da semana e de um dia do fim de semana. Então, vocês têm uma ficha no encarte, tá? Deixa eu ver aqui qual é a ficha, ó. Olha lá. Essa é a ficha. Escolha um dia da semana e anote na ficha a seguir os alimentos que você consumiu nesse dia. Então, dia da semana. Ah, eu vou escolher quinta-feira. A data. Aí, o que você comeu no café da manhã, você vai anotar lá. O que você comeu no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Depois, você vai escolher, ó, e de um dia do fim de semana. Depois, você vai escolher o dia do fim de semana. Se o seu final de semana foi diferente, enfim, você vai escrever aí. E aí, vocês vão responder as questões. Você consumiu os mesmos alimentos no dia da semana e no dia do fim de semana? Você consumiu os mesmos alimentos? Ó, aonde? Você consumiu os mesmos alimentos no dia da semana e no dia do fim de semana? Será que foi a mesma coisa? Foi mais saudável? Será que o final de semana é liberado, né? Você consumiu alimentos in natura ou minimamente processados? Eles foram a maior ou a menor parte da sua alimentação? Tá querendo saber, então, se os alimentos saudáveis foram mais vezes ou não, tá? E os alimentos que você consumiu são saudáveis? E por quê? O que que é alimento saudável, né? E por que que eles são? Tá? Você vai colocar o que você aprendeu aí, ok? Essa foi a nossa aulinha de Histórias, Geografia e Ciências. Agora a gente vai estar se encontrando aqui, nessas aulinhas também, tá bom? E ó, beijo meus amores, até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.